Olá tudo bem com você que segue o meu canal canal do blog do Alessandro eu tô aqui gravar esse vídeo agradecimento dos presentes que eu recebi na semana passada do Alberto Alberto ele tem uma impressora 3D ele faz uns pentes modeladores para você desenhar sua barba vou mostrar para vocês ó aqui o saquinho aqui dos presentes né bom vou deixar o modelador por último para vocês verem eu vou mostrar para vocês com as maravilhas parece que esse pente esse pente é um pente comum para que você possa pentear a sua barba né e ele cabe na carteira ele é o tamanho certinho de um cartão perfeito não é magnífico tem várias cores eu vou deixar embaixo o link pode comprar pode solicitar para fazer o que quiser né há um outro modelo que eu gostei bastante vou deixar um só esse aqui esse daqui dá para ser personalizado a ideia dele é colocar o nome aqui você pode entrar no na loja e solicitar e colocar o nome aqui o seu personalizado seu pente pente para barba também esse aqui é um pente mais bonitinho você pode deixar no banheiro ele é flexível pente pente e o que eu tava guardando aí que eu também tô anunciando aí numa minhas redes sociais tem esse pente aqui olha aqui ele tem uma marcação numérica aqui o que que você faz com ele aqui ó e você corta essa parte aqui da barba só para aqui né mas assim aqui embaixo como faz ali você tá aqui embaixo não é super simples tá vendo que ele tem essa parte aqui ó também onde você marca também os dois lados o que eu acho interessante tem essa marcação numérica aqui aqui aí enxergou tá vendo essa marcação são números para você marcar aqui na orelha aqui atrás essa parte da barba aqui para fazer o desenho a minha barba não faz esse desenho aqui por cima tá vendo mas barba de muita gente faz o outro esse aqui ele é mais flexível eu gosto mais dele porque dá ele cola no rosto esse outro apesar de ser mais bonito ele é mais firme então é mais difícil de você manusear mas a intenção dele também é a mesma é colocar aqui e marcar aqui aí tem um número que você pode subir e descendo aqui que marca aqui na orelha aqui atrás embaixo a mesmíssima coisa né você faz a barba aqui marca aqui depois vem e marca aqui corta e corta o bico aqui e acerta perfeito Alberto muito obrigado pelo presente eu gostei muito muito mesmo desse pente aqui e eu quero ver mais coisas ainda no site que você prometeu na loja onde você prometeu que vai ter estes pentes personalizados ok tudo bem olha se você gostou aí uma coisa bem rápida também só para passar as informações dá um joinha segue meu canal e se você tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo que eu respondo para vocês ok beijo e te vejo no próximo vídeo